Primeiro monstrinho de 2022 Bora ver Hoje galera, não é no couro de frango Vim testar outra isca Também é couro, mas é o couro do porco Fui assar o porquinho ontem no Réveillon Tirei o couro dele Antes de assar e trouxe pra pescar E deu resultado Pegou? Olha o tamanho do monstro Caramba Esse anzol aqui dá pra esse aí? Não, dá, mas tem que ter muita técnica Bora moleque, mostra cá Obrigado pelo banho Tá, não passa agora Primeiro monstro do ano Caramba Só um desse aqui Tá com caldo aqui Tá com caldo aqui Tá com caldo aqui Obrigado.